A CIDADE NO BRASIL Eu tinha alucinado pelas canções do Pinóquio, que foi a trilha para mim, a trilha favorita. A música foi a minha vida, era o meu centro e sexto sentido. As referências eram meu pai e minha mãe, porque eles tocavam piano. Meu pai ficou muito amigo da polícia de Boston, porque nós fomos morar em Boston. Porque toda hora eu sumia, quando passava uma banda daquelas tocando, eu ia atrás. E como é que entra a música brasileira? Ela entra em 1963, quando eu ouvi o tambatrio. Quando eu ouvi um jazz brasileiro, tocado com aquela harmonia, com aquilo tudo, eu falei, ah, era isso que eu precisava. Aí eu decidi aprender piano, eu tinha 18 anos. Eu comecei a participar dos festivais universitários, 68, 69, 70. E a Elis ficou curiosa de ouvir minhas músicas. Aí o Nelsinho Motta, que era o produtor dela, me procurou e pediu para eu mandar uma fita para ela. E aí mandei, e aí recebi a maravilhosa notícia que ela tinha gostado do Madalena, que ia gravar. Nossa, foi uma festa lá em casa. Foi um bairro, quase assim aquela coisa. Festa de bairro. Me levantaram, no mundo, carregaram. O nosso compositor agora, a Tijuca, vai ficar famosa no Brasil. E aí 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 Obrigado.